Eu tô achando que a gente tá muito parado. A América Latina tá tudo em polvorosa. Bom... Vamos esperar os acontecimentos. Mas se a gente tá meio parado, tá. Queria, não vou cantar uma música. É... Em homenagem ao Coringa. É o Coringa, velho. É, a música chama-se Gotham City. E eu cantei em... Eu cantei em 1969, né? Num festival de música lá no Maracanãzinho. E fui vaiado assim. Tá. Bom... Capinã, é letra de Capinã. Então, eu... Eu que... Eu pouco canto essa música. Mas essa música tá... Exatamente nesse momento, ela cai como uma luva. É impressionante. E eu gostaria muito... Eu tô... Ando com a saudade daquela vaia que eu levei. Tão maravilhosa. E... Calma. Eu gostaria que no final vocês me vaiassem. Por favor. Eu sou o único artista no mundo que pede pra ser vaiado. No final. Calma. 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 No abismo, na porta principal Eu fiz um quarto, quase azul, em Goron City Nos muros altos da tradição de Goron City No cinto de utilidades, as verdades, Deus ajuda A quem cedo madruga, em Goron City Cuidado! Há um morcego na porta principal Cuida! Há um abismo na porta principal Só ser livre se sair de Goron City Agora vivo no que vivo em Goron City Mas vou fugir com meu amor de Goron City A saída é a porta principal Cuida! 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 Há um selo na porta principal Cuida! 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 Sistema elétrico Nervoso Contra o mar Meu amor não dorme Meu amor Não sonha Não se fala mais de amor Igual no cirí Cuidado Há um morcego Na porta principal Cuida Há um abismo Na porta principal Cuida Cuida Não se fala mais De amor em Coruscini Cuidado A saída É a porta principal Cuidado Há um bolsonado Há um bolsonado Na porta principal Cuidado 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 Aplausos